Sais da madrinha Eu pronto para avançar Mais um dia bate à porta E agora é de trabalhar Faço uma estrada e paro Para um café Passo os olhos no jornal Para saber como é que é É só falar o mesmo Sem arranjar solução Para os lados de São Bento Todos falam sem razão E nós toca a pagar O Ivar e o IRS Nem me falem do INI Senão fico já com stress É este o nosso fado Sigo o caminho Renovando a minha fé Ligo o rádio nas notícias Para saber como é que é É só falar o mesmo Sem arranjar solução Para os lados de São Bento Todos falam sem razão E nós toca a pagar Que o Estado agradece Nem me falem dessa troika Se não fico já com stress É este o nosso fado É só falar o mesmo Sem arranjar solução Para os lados de São Bento Para os lados de São Bento Todos falam sem razão E nós toca a pagar E nós toca a pagar É este o nosso fado É este o nosso fado É este o nosso fado E é este o nosso fado Obrigado.